Música Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. A leneza no trato, a hospitalidade, a generosidade e virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras. Civilidade. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo, extremamente rico e transbordante. Na civilidade, há qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças. Entre os japoneses, onde, como se sabe, a polidez envolve os aspectos mais ordinários do convívio social, chega a ponto de confundir-se, por vezes, com a reverência religiosa. Já houve quem notasse esse fato significativo, de que as formas exteriores de veneração à divindade, no cerimonial shintoísta, não diferem, essencialmente, das maneiras sociais de demonstrar respeito. Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência. E isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir, precisamente, em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no homem cordial. É a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intactas suas sensibilidades e suas emoções. Por meio de semelhante padronização das formas exteriores da cordialidade, que não precisam ser legítimas para se manifestarem, revela-se um decisivo triunfo do espírito sobre a vida. Armado dessa máscara, o indivíduo consegue manter sua supremacia antissocial. E, efetivamente, a polidez implica uma presença contínua e soberana do indivíduo. No homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo, cada vez mais a parcela social periférica que, no brasileiro, como bom americano, tende a ser o que mais importa. Ela é antes um viver nos outros. Foi esse tipo de humano que se dirigiu Nietzsche quando disse Nada mais significativo dessa aversão ao ritualismo social que exige, por vezes, uma personalidade fortemente homogênea e equilibrada em todas as suas partes do que a dificuldade em que se sente geralmente os brasileiros de uma reverência prolongada ante um superior. Nosso temperamento admite fórmulas de reverência e até de bom grado, mas quase somente quando não suprime, de todo modo, a possibilidade do convívio mais familiar. A manifestação normal do respeito em outros povos tem aqui a sua réplica, em regra geral, no desejo de estabelecer intimidade. É isso é tanto mais específico quanto se sabe do apego frequente dos portugueses, tão próximo de nós em tantos aspectos aos títulos e sinais de reverência.